Para fazer esse centro de mesa, vocês vão precisar de uma caixa de isopor bem pequenininha. Com bótons de K-pop, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, vamos colar em volta da caixa. Com os bonequinhos dos meninos do BTS, vamos colar em um palitinho e depois vamos furar na caixa. Esses menininhos eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês imprimirem. Pegue um papel de seda preto e dê uma amassadinha e coloque dentro da caixa. Dentro desse papel, vocês podem colocar balas e alguns doces para colocar no centro da mesa. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri